Música Melhor, estamos aqui, então, mais uma vez, no Diversão Offline, aqui no estúdio da Paypal TV, com o Lorne Massono, hoje trazendo mais um grande sucesso, com esse lançamento agora, próximo futuro, foto do Van, que tem a arte do Eberson Santiago e já o designer gráfico do nosso amigo Luiz Baroni, da Mandala's Offline. O jogo está chegando em breve no Brasil pela Mandala, e também tem outras produções a ser lançado mundialmente, mas a gente vai lá daqui a pouquinho. Explica um pouco pra gente como que é o jogo, Lorne. O Pod Van é uma reimplementação de sapotagem com novas regras, nova temática também, a gente ambientou no mesmo universo do CUP, na versão nacional. Sim, na versão nacional, porque tem uma arte belíssima, realmente. Exatamente, e a gente aproveitou também pra fazer algumas pequenas modificações, né, agora com símbolos duplos, coringa, então tem algumas regras que modificam o jogo. Essa sapotagem, porque ele já foi lançado pela E-S Studios, até no meu revisto de 7.0, eu achei o jogo fantástico, mecanicamente, mas ele ainda muito aleatório e tal. E parece que esse foi o ponto de partida pra deixar o jogo, né, com a mecânica mais fluida. Exatamente, o jogo agora... Não mudou só a arte do jogo, não? É, mudou também as regras, agora os antigos marcadores de pulo que tinham nessa sapotagem, agora são os cristais, né, e os cristais agora vão pro jogador que vence a mão e dão pontos no final do jogo. Então tem uma nova dinâmica. Uma dinâmica, exatamente, bem diferente. Qual é, então, a ideia do jogo, como geral? Você tem que colecionar as famílias, né, os familiares, como que é? Exatamente, a gente tem um número de cartas na mão, a gente tem quatro personagens diferentes, né, e esses personagens, a gente vai tentar vencer uma rodada colocando o valor maior, né, de cada personagem. Sim, como se fosse uma vasa, né? Como se fosse uma vasa, exatamente. Com jogos como Tichu, Turned Tide, tem vários jogos assim. E o diferencial é que ele é um size collection, porque quando você vai colecionar as cartas, né, você aloca as cartas de uma forma que você vai ter alguns símbolos aqui, né, virando a carta de ponta cabeça e vai colecionando através de fileiras. Você vê que os símbolos, na verdade, né, já estão aqui, né, construídos, né? Exatamente. Ou seja, eu tenho uma maioria. Uma maioria. Eu tenho uma maioria aqui dessa cor, com esse símbolo, né? Exatamente. Então, dependendo do número aqui de símbolos numa determinada fileira, você ganha uma pontuação equivalente a essa tabela aqui. E você tem que tomar cuidado, porque se você atingir um número específico, né, você é negativo. Então, ó, quatro símbolos, né, de três para quatro, você passa de seis pontos positivos para menos um. Então, aquela hora de você começar a jogar aquele símbolo para o amiguinho na vaso. Exatamente. Era uma coisa muito bacana que essa pontagem tinha, que foi mantida e realmente dava esse elemento, né, e até muito engraçado, porque às vezes você deixava o cara ganhar, justamente para colecionar mais de aquilo, ele ia acabar se ferrando com a pontuação negativa. Muito legal. Exatamente. Isso é fantástico. Tematicamente, na verdade, ele não mudou muito com relação à coleção, com nada. O pote do van, ele tem alguma... Porque eu estou vendo que agora você tem alguns tesouros, você tem... Exatamente. As gemas, você falou, que são pontos, que na mecânica você... Exatamente. Naquela, na sapotagem, quando você pulava, você não tinha mais nada, você só pulava. Só pulava. Agora, você tem um trade-off de... Pô, se eu pular a vez, eu vou deixar de dar uma carta que talvez seja muito boa para o adversário, mas eu vou estar dando um ponto de vitória para ele, porque esse cristal vai para o tesouro do jogador. E aí, só vai pontuar no final do jogo esse cristal. Mas é um ponto de vitória para ele. Então, o jogador vai ficar pensando se vai passar a vez ou não. Tem aquela decisão. Exatamente. E é legal fazer a interação para a mesa. Não é só a Vasa em si, que é um jogo que... Ela pode ser errada, mas nesse caso aqui, com um set collection, depois no final, ela te dá todo o nome. Ainda mais quando a pontuação interfere completamente no se largar, liderar ou não uma mesa para o adversário. É uma mecânica que eu curto bastante. Achei essa arte fenomenal. Carioca, carioca adora o jogo de Vasa. Carioca adora. O carioca aprendeu a jogar jogo de Vasa com a tia, com a moda, é uma coisa de família. Sueca, todo mundo joga sueca. Eu queria implementar uma mecânica moderna, um jogo clássico como um jogo de Vasa. Foi muito feliz nisso, realmente, agora com essa nova produção. Qual é a expectativa? Esse jogo está sendo lançado mundialmente. É, ele vai ser lançado agora no final de outubro, em Essen, que é uma das maiores feiras, a maior feira de jogos de tabuleiro. Vou estar lá, lançando, autografando o jogo lá, no lançamento. Lançando a parceria com quem lá fora? Com a Thunder Grief. Thunder Grief. Vão ser lançadas 10 mil cópias em seis idiomas diferentes. Então, português, inglês, alemão, italiano, espanhol. Genial, genial. Ou seja, um designer que foi adaptado agora de forma brilhante ao gosto, à necessidade, na verdade, de jogos nesse estilo. Porque o europeu, principalmente, ele valoriza muito os jogos rápidos, de interação de cartas sendo bonitas em arte, a produção elegante. E foi um estilo certeiro, essa modernização realmente do protagonismo. Eu gosto dessa potagem, mas você não acha que o tema... Podia parecer... O próprio design das cartas poderia parecer um pouco bobo, às vezes, e assustava. Era um outro público, né? Era para um outro público. Agora, né? Era muito mais elegante. É, o... Visando mesmo o mercado europeu, né? Que o mercado europeu, ele prima por isso. Agora são nobres, influenciando guildas. Então, é um tema, assim, robusto e tal para eles. Universal, na verdade. Universal, exatamente. Universal, agrada qualquer geração, qualquer racionalidade. Eu acho que isso fez um sucesso inicial. E, assim, o jogo de Vasa, lá na Europa, ele é muito bem conceituado. O pessoal adora Tichu. Tichu, assim... Sim, sim, sim. Rola campeonatos lá. Eu já falei com alguns europeus. Inclusive, a gente já... Deu de presente para alguns europeus de sua potagem. Eles também se amarraram no conceito do jogo. Então, assim, a gente está com muita expectativa do Podervan. Nós também estamos com muita expectativa. A gente vai mostrar com vocês. Em breve, também, então, uma partida completa aqui do Podervan. Muito obrigado, então. Valeu, Jack. Valeu, Luquita. Antes disso, mais um integrante da noção dos jovens. Sim, mansão, sempre. Vamos falar um pouquinho da mansão, que eu quero só que eu quero falar um pouco sobre isso. Noção, a gente fala o quê? É uma gangue, é uma fruta e é uma... É uma quadrilha? É tudo. É tudo. É tudo misturado. É tudo junto e misturado. A gente começou lá em 2013, 2014. 2014, faz muito tempo, né? Eu mostrei o sapotagem quando ele era tribos, era tribo indígena, a gente retematizou. Então, também teve um trabalho muito grande no Space Contina, que é um outro jogo. Eu ia falar da H4V. E, assim, e testando todos os jogos, né? E agora a gente está numa fase da mansão, que todos os integrantes estão bombando com jogos aí. A mansão, na verdade, é uma... Vamos falar, uma fadilha, uma associação de designers que testam semanalmente. A gente se reúne toda quarta-feira à noite. Toda quarta-feira para testar os jogos e trazer jogo de flora e falar, fomentar o hobby, a criação do hobby. Genial, merece depois da matéria aqui da minha conta. O homem, você estava ocupado, mas a gente deu uma palestra sobre protótipos. E uma das coisas que eu ainda comentei foi o seguinte, que a história da arte, por exemplo, ensina que movimentos onde mais de uma pessoa, os grupos que discutem e trabalham aquilo, geralmente tendem a formar coisas muito positivas. Então, eu acho muito legal uma iniciativa, que é um pool de designers, pessoas que estudam, e aí eu acho que um já incentiva o outro a essa questão de falar que está todo mundo produzindo a mil. A crítica é fundamental. Exatamente. É o que eu levo também, eu levo essa palavra para todo lugar que eu vou. Em Brasília, eu também fiz uma mesa redonda lá com designers que ainda não tinham um grupo formado, todo mundo, cada um por si. Aí eu falei, se juntem, façam uma mansão aí que vai ser um sucesso. Parabéns, então, mais uma vez. Valeu, Jack. Valeu, Luquita. Valeu, olha. Valeu, valeu.